Há 72 anos, a Organização das Nações Unidas criava a Declaração Universal dos Direitos Humanos na França. É o documento mais traduzido da história moderna e serve como base para constituições e leis pelo mundo ao descrever o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. A impressão que temos é de que os ventos democráticos parecem avançar pelo continente americano, trazendo novos raios, respeito às diversidades, aos direitos humanos, não à política do ódio e que se avance na política do amor. No início deste mês, a atriz Nicole Kidman, que é embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, falou sobre a violência contra a mulher no mundo, agravada pela pandemia da covid-19. Violência de gênero, homofobia, racismo são exemplos de desrespeitos a direitos humanos que crescem no Brasil. Para tentar combater essas práticas, diversos projetos de lei estão em pauta no Congresso. Um deles agrava as penas dos crimes motivados por preconceito racial ou sexual. A proposta foi aprovada no Senado e agora aguarda análise dos deputados. O Congresso, assim, sinaliza que não aceita mais que o preconceito macule o convívio social. Brancos, negros, índios, independente da orientação sexual, atribuo a aprovação do projeto a todo esse movimento global. É uma onda mundial de combate ao racismo e de todas as formas de preconceito. As políticas de ódio, de ataque a nós todos, ao meio ambiente, à natureza, aos animais e aos seres humanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos pede urgência na votação desses e de outros projetos de lei que tratam dos temas. Conversei também com o presidente da Câmara dos Deputados, mas ao presidente Davi, apresentei dez projetos que são essenciais e urgentes para a pauta dos direitos humanos. Apresentei ainda a PEC nº 33, de 2016 ainda, que cria o Fundo de Promoção da Igualdade Racial. O item 10, que também considero muito importante, e por isso eu falo aqui de 10 pontos, a implementação das leis nº 10.639, de 2003 e 11.645, de 2008, que tratam do ensino e valorização da história dos negros e dos indígenas no Brasil. É assim que caminhamos, assim avançará a humanidade. Vida longa, vida longa as políticas humanitárias.